Fala galera, quem falar é o Samu, e hoje eu tô aqui de novo na série do... bom, do time do Maurício, né? Eu tô aqui com meus Pokémon tudo bem upado, na verdade, eu acho que eu vou até usar o Choquinho, será? É que eu acho que não, acho que eu vou usar um pouco de Rock. Ó, já vou começar aqui lutando, eu já não quero perder tempo, véi. Eu vou enfrentar ele, ó, é que o The Rock é um... eu não sei dizer se ele é o mais fraco da minha equipe, mas eu diria que é, porque ele... Porque minha equipe inteira é bem forte, e ele tá apanhando um pouco, véi, ó aí, ó, ele tá apanhando, cara. Ó aí, ó, apanhou, véi. Ó, só pra vocês verem. Mano, por que que eu fui falar? Ah, isso tá aqui... bom. Ó aí, ó, ele é bem forte o Magrelinho. Nossa, gente, esse daqui é um absurdo de forte, vocês não têm noção. Eu não sabia que Snorlax era tão forte assim, velho, sério. Olha isso, olha isso, cara, não dá quase nenhum dano. Sério que foi isso? Nossa. Bom. Sinceramente, eu acho que eu vou continuar gravando, deixa eu ver, um minuto, nossa. Ó, eu não quero, eu não tô afim aí, gente. Eu não vou fazer essa missão aqui chata, não. Ó, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que é as habilidades deles, véi. Sério. Vou trocar aqui. E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, sério. Sinceramente, esse daqui é muito, tipo, quer dizer, ele é rápido e forte, né? Ele consegue usar as habilidades muito bem. A única coisa que o Choquinho tem de especial é a velocidade, sério. Ele é meio ruim, mas a velocidade dele compensa muito. O Magrelinho até que... Eita, tem uma velocidade um pouco bom e o ataque especial é até interessante. Não, sério, o The Rock, uma das coisas muito boas dele é a defesa. O ataque e velocidade não são tão bons. E nenhum especial e defesa aí, ó. Nenhum desses especiais ou alguma coisa dessas são tão bons como ele. Já que ele é um dos piores do time. E por fim, né, o Monstro Faustão, só que... Olha isso, velho. Olha a especial defesa dele, mano. É monstruosa de forte, cara. E o ataque, mano, vocês não têm noção. A única coisa que não compensa muito é a sua velocidade. E, bom, eu vou dar o... Ah, é, outra coisa que eu queria mostrar é como eu vim pra cá, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha quem eu usei pra vir pra cá, ó. Sim, eu usei lápras, eu peguei o lápras lá com o maluco e... E nadei até aqui. Eu vou dar um flare pra cá. Ai, eu ainda tô meio gripado, tá? Só pra vocês saberem. Vou salvar aqui. E eu acho que foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não foi tão comprida assim, mas até que foi legalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Dá like e se inscreve no canal. E foi isso. Tchau. Tchau.